Programa Portal SC com Joaquim Padilha Também lá em Papanduva o programa Portal SC esteve presente na abertura do campeonato catarinense de Velocross e também da primeira etapa da Copa Contestado de Velocross Muita emoção, adrenalina e muitos pegas com motos e também quadriciclos O programa Portal SC também cobriu o show da banda Restart, sensação no momento que foi realizado em Canoinhas E também uma entrevista exclusiva com o vocalista da banda, o Pelanza Também o programa Portal SC de hoje você vai poder assistir tudo o que aconteceu no Festival da Uva da Doces e Fricotes em Canoinhas Muitas coisas gostosas estiveram lá para os clientes que com certeza participaram Também no programa de hoje você vai assistir a festa de aniversário da Cicobi Crede Canoinhas Que completou 25 anos de atuação em todo o Planalto Norte Catarinense E muita coisa bacana também no programa de hoje que só está começando Que tal mostrar para todo mundo a sua festa? A inauguração ou aniversário da sua empresa? A festa da sua cidade? Um show musical? Evento esportivo? Feira? Ou aquele destino turístico bacana da sua cidade? Mostre seu evento para todo o estado de Santa Catarina Através da TV mais feliz do Brasil Leve a equipe do Portal SC para a sua cidade E mostre tudo de bom que ela tem Nós estamos aqui na cidade de Papanduva Na inauguração do Bistrô Clube Chopperia Conversando aqui com o proprietário Rudinei Para falar um pouquinho dessa casa bacana Uma inauguração que realmente trouxe bastante gente aqui E uma novidade aqui no Planalto Norte Santa Catarina na cidade de Papanduva Não é isso Rudinei? Sim, isso aí Aberto de segunda a sexta agora Nova Chopperia de Papanduva Bistrô Clube Além do Chopperia vai ter também alguns petiscos Alguma coisa assim Sim, comida mais colonial assim de Blumenau Petisco e frutos do mar E várias outras coisas Legal Você que vem para o Planalto Norte Não pode deixar de passar em Papanduva E conhecer a casa Bistrô Clube Chopperia O sucesso aqui em Papanduva É isso aí, pode vir que o negócio é garantido Vale a pena Vale a pena Vamos mostrar tudo para vocês aqui Amém Música Legal, e aqui está os DJs da noite, Binho e Bram de Blumenau O Bistrô Chopperi aqui em Papanduva é show de bola O pessoal pode ter certeza que todo mundo vai gostar aí Bram, você que se apresenta em várias baladas aí no estado de Santa Catarina Bistrô Chopperi em Papanduva, vai pegar? Joaquim, olha, Rodinei acertou na veia Mais uma nova atração, Papanduva, show de bola Bistrô, nota 10, matou a pau Legal, parabéns para vocês, fizeram um som muito maneiro, o pessoal gostou Valeu, muito obrigado a todos aí, satisfação imensa tocar aqui de novo para vocês Esperamos sempre estar aí com vocês, valeu? Valeu Galera do Portal CC, grande abraço Está aqui comigo a Larissa, ela é de Canoinhas E veio aqui participar da inauguração do Bistrô Chopperi Larissa, o que você está achando da casa? Show de bola, bem legal, convido todos para vir conhecer a casa Muito importante aqui para o lazer da região, estava precisando mesmo Convido vocês a vir visitar a casa A dupla Edu e Alex de Blumenau, fazendo sucesso em Santa Catarina Se apresentando pela primeira vez em Papanduva, não é isso? Temos o maior prazer de estar em Papanduva, em Brusque, em Joinville, Blumenau, Itajaí, Balneário Camboriú E fazendo sempre a festa para você, fazendo sucesso se Deus quiser O que achou da Bistrô? Legal, a casa é um ambiente muito gostoso Primeira vez, a galera curtiu legal pra caramba Nós, Edu e Alex, estamos maravilhados por estar hoje aqui E a gente achou a cidade de Papanduva uma cidade muito boa Como acolhedor, pessoal que gosta de festa Então está todo mundo convidado, gente Vem conhecer o Bistrô Clube aqui Um ambiente legal, vocês podem dar uma olhadinha aí Mulherada bonita, homem bonito também Tem pra todos os gostos E a gente achou a cidade, mas é muito importante Estamos aqui com o presidente da Federação Catarinense de Motociclismo, Kiko, para falar um pouquinho desta etapa e também das próximas etapas que vão acontecer ao longo do ano e, claro, de todas as modalidades que a Federação acompanha e supervisiona e coordena. Sem dúvida, nós tivemos aí mais de 200 pilotos inscritos, é um excelente número, mas se nós tivéssemos aí um final de semana com sol, esse número poderia chegar facilmente aos 300 pilotos. A chuva tirou alguns pilotos aí da competição, naturalmente a pista com chuva cria algumas dificuldades e aí alguns pilotos optam por não vir na prova. Mas é um número excelente para a abertura do campeonato e nós vamos trabalhar para que possamos manter esse número durante o campeonato e em algumas cidades até superar essa marca também. Bom, além do Velocross, nós temos o campeonato de Motocross e de Supercross, que junto com o Velocross faz as provas de circuito fechado e temos as provas Off-Road, também com as provas de Enduro de Regularidade, Enduro Fim e o Cross Country. São seis modalidades que a Federação trabalha com campeonatos estaduais e paralelo a isso acontecem as Copas Regionais também, né, que são Copas que acontecem no intervalo do calendário dos campeonatos estaduais. Então é bastante abrangente, com esses campeonatos nós conseguimos atingir todo o território do Estado. Naturalmente algumas modalidades são mais fortes numa região, em detrimento de outras, mas isso é uma coisa normal do próprio esporte. E aqui em Papanduva é um excelente local, né, os pilotos têm adoração por essa pista, é uma pista que tem uma aceitação muito grande, um excelente traçado, uma estrutura condizente. Estive há pouco, inclusive, conversando com o prefeito, que quer melhorar a infraestrutura aqui. Isso até encoraja a Federação a trazer um evento de porte maior aí, como um brasileiro, um sub-brasileiro. Eu que organizo as provas aí junto com os amigos, né, e parceria da Federação Catarinense. Já é o décimo ano que a gente está organizando as provas, né, e esse ano estamos fazendo a abertura do Campeonato Catarinense e Copa Contestado. Pessoal de Canoinhas, piloto Rafa, pai dele o Berninho, mais uma etapa do Catarinense. Como é que está o Rafa para essa etapa? Está iniciando hoje, né, a abertura, e aí estamos com a expectativa de participar de todas as provas desse ano, né. O Rafa corre em qual categoria? Corre na 50, na Minimotos. Aí, o Rafa de 9 anos de Canoinhas vai correr agora com a moto super preparada. Vai lá, Rafa! Boa sorte! Tem criança aí de quantos anos, Ivan? De 5 a 8 anos, esse é o nosso futuro. Sim, a criançada já começa cedo a acelerar forte. Isso, muitas delas estão no sangue, né, o pai já era piloto e tal. Então, para nós é uma... Olha, eu não tenho nem palavras para agradecer, né, expor a... É de grande importância eles para nós, é o futuro do nosso esporte. Nós estamos aqui na frente do hotel, onde está hospedado a banda Restart. Guilherme, você é de onde? Daqui. De Canoinhas? Vai assistir o show do Restart? Não, mas eu quero tirar uma foto deles e pegar o autógrafo hoje. Nós estamos aqui conversando com ele, vocalista da banda Restart, o Pelanza. Pelanza, Canoinhas, Santa Catarina, vocês vieram de uma série de shows aí no Rio Grande do Sul, Planeta Atlântida, como é que está a carreira que vem despontando cada vez mais sucesso em todo o Brasil? Pô, está legal pra caramba. Depois de tocar no Sul, né, a galera daqui de Santa Catarina a gente gosta pra caramba. Mesmo porque sempre vim pra cá, como estava falando no Planeta, passava as férias em Floripa e tudo mais, esse estado aqui é demais, a gente gosta de estar aqui sempre. E a gente está viajando pra caramba, fazendo show pra caramba, então são sonhos assim a ser realizados, os festivais grandes que a gente tocou, o Festival de Verão de Salvador, a gente tocou nos dois Planeta Atlântida, acabamos de tocar em Atlântida agora sexta-feira, foi demais também. Então são frutos de tudo que está acontecendo com a gente, assim, a gente está feliz pra caramba e espero poder que isso renda cada vez mais, que espero que esse sucesso ainda por 10 anos, né. Agora pra quem não conhece um pouco da história da banda, como é que começou a banda Restart? Bom, a gente começou no colégio, meu, a gente é amigo desde bem pequenininho, e daí a gente, pô, jogava bola junto, trocava aquela ideia, assim, e daí surgiu o interesse por música, a gente falou, meu, e se não trouxe um violão, assim, pro colégio? A gente foi aprendendo a tocar sozinho, assim, fazendo umas notas. A gente falou, meu, e se a gente montasse uma banda, assim, cada uma visse no que é melhor? Assim, e tal. Daí a gente fez vários ensaios, já fui baterista, o Thomas, que é baterista, já foi vocalista, já foi uma coisa de louco, assim, mas a gente se achou nos instrumentos, a gente tinha mais ou menos uns 11, 12 anos, assim. E surgiu no colégio, os primeiros shows foram lá, foi sarau de colégio, festivalzinho de colégio, foram aquela velha história de quatro meninos que acreditaram num sonho, sabe, e seguiram e, pô, deu certo, assim, de tudo que a gente passou, a gente teve tempo que a gente ficou afastado, não tinha banda, mas a gente sempre se falou, sempre foi muito amigo, assim. Então, acho que há dois anos, dois anos e meio atrás, a gente resolveu montar o resultado, a gente falou, pô, vamos montar uma parada séria, uma parada legal. E deu no que deu, né, meu, legal pra caramba, acho que a amizade fortaleceu bastante. Agora vocês são de São Paulo, capital? São Paulo, capital. E todos amigos de infância? Exatamente, se conhece desde uns oito, nove anos, por aí. Ok, nós estamos encerrando e queremos parabenizá-los pelo sucesso e voltem a Canoinhas quando desejarem, né, pra trazer essa alegria que vocês sempre trazem aí para a juventude e todo o Brasil. E espero que a galera curta também, a gente espera voltar rápido pra cá, um beijo pra Canoinhas aí. Ok, vamos lá ver o show do Restart. Aplausos Eu amo o Restart! E por tudo o que você falou E por mais que eu não conheço eu sou